O mercado financeiro trouxe nova expectativa de queda para a inflação e um PIB maior para este ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é justamente a previsão para a inflação deste ano e também a previsão quanto ao crescimento econômico. E para tanto, vamos apresentar as previsões do boletim Focus, que foram publicados ontem pelo Banco Central. E ele tem uma novidade interessante que eu vou compartilhar com vocês. Para tanto, vamos mostrar uma arte preparada pela nossa equipe de produção do nosso jornal. O IPCA, pelo boletim Focus, do Banco Central, está em 6%, que é uma visão mais otimista do que a visão do próprio Ministério da Economia, segundo o boletim macrofiscal de setembro, que prevê uma inflação de 6,3%. Ou seja, o mercado está mais otimista que o governo em relação à inflação. Já em relação ao PIB, há uma certa convergência, tanto do mercado quanto do governo. O boletim macrofiscal de setembro prevendo um crescimento econômico para este ano de 2,7% e o boletim Focus publicado ontem, que representa a opinião do mercado, prevendo um crescimento de 2,65% para 2022. Lembrando que, no início do ano, a expectativa do mercado era que a economia crescesse 0,5% apenas. Ou seja, houve uma reviravolta nas expectativas do mercado, que se tornaram bastante otimistas, especialmente no final do primeiro semestre e agora, durante o segundo semestre, mostrando, então, que talvez a realidade seja um pouco mais favorável do que a previsão que se tinha lá no início do ano. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia.